O deputado Everton Rocha disse em Brasília que a aceitação da denúncia é a vontade popular e por isso precisa ter o processo iniciado. Ele destacou que a indefinição sobre a suspensão ou não do recesso parlamentar pode se configurar uma manobra para que a Câmara fique esvaziada no momento de votar a aceitação da denúncia contra o presidente. Durante o discurso na tribuna, o Everton Rocha lembrou de como o parlamento agiu no ano passado quando a maioria dos deputados decidiu pelo impeachment da presidente Dilma. Não tiveram disponibilidade de vir no domingo, há um ano atrás, para caçar uma presidente legitimamente eleita que não tinha uma gravação, não tinha uma mala de dinheiro, não tinha nada contra ela e não vieram todo mundo para cá domingo. Todo mundo tem que responder por que um presidente gravado, depois de todos os fatos noticiários, Fontana, por que ele é o único que tem que ser aqui blindado e fingir que não aconteceu nada, precisa sim ser autorizado.